deve ter um quebrado aí pelo jeito bem mesmo pessoal vou pegar a expresso da Dutra pessoal pelo menos eu vou desviar do desviar desse trânsito aí do Parque Novo Mundo E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Parece que está tranquilo o trânsito. Vamos lá. 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 Tá nada bom em barulhos não, hein, pessoal Como é aquele trevo do bom sucesso, aquele ali é uma tristeza, pessoal Fizeram obra lá, mas não mudou muita coisa não, viu Ai, Gertal, não sabe pra onde anda, boy, sombeirando Ó, Gertal, lá na frente, pessoal, até agora desligou a seta e não anda Fizeram obra lá, agora desligou a seta e não mudou Ah, meu filho, ah, meu filho É duas horas que ele tá com a seta ligada, pessoal E não anda, 60 por hora E o fedor de erva ainda Perto do aeroporto aqui, pessoal É comum travar o trânsito E aí 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 Guarulhos São Paulo 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 Guarulhos São Paulo